Hoje uma decisão precisa ser tomada, precisa meu amigo e minha amiga, e você está aqui exatamente que a espiritualidade quer te ampliar a consciência, você saber de onde vai partir a necessidade dessa decisão, inclusive letra inicial de para quem você vai tomar essa decisão, ou até mesmo de quem parte, a solicitação desse posicionamento seu. Vamos deixar a espiritualidade manifestar? Respira fundo, você está no clara evidência online, e enquanto a gente embaralha, é importante que você se alinhe em propósito conosco, decretando nos comentários. Deus, faça seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. E com essa certeza a gente inicia, porque hoje uma decisão mudará o curso dos acontecimentos, sim, tá? Hum, interessante, muito interessante, é o seguinte, já de cara, eu vejo que esse dia de hoje, hoje é o aqui ou agora que você está nessa tiragem, tá bom? Vocês serão confrontados com uma decisão inesperada, algo que surgirá de maneira súbita, e exigirá uma resposta imediata. Essa decisão pode parecer simples à primeira vista, mas vai carregar consigo o potencial de mudar o curso dos acontecimentos em sua vida de uma forma que vocês não poderiam prever, tá? Logo pela manhã, algo vai ocorrer para despertar essa necessidade de decisão. Talvez, tá? Possa ser, sim, uma proposta de trabalho, tá? Uma proposta de trabalho, um convite para um evento, ou até mesmo uma mudança nos planos que vocês já haviam estabelecido. Essa situação pode parecer desconfortável, pode parecer desconfortável, tá bom? Pois exigirá que vocês saiam da zona de conforto e considerem a opção que não estavam aí, de alguma forma, no seu radar do dia, tá? Nas suas programações do dia. Enquanto vocês ponderam sobre essa decisão, uma série de pensamentos começará a surgir. Vocês podem se perguntar sobre as consequências de escolher uma opção ou a outra, sobre o que isso pode significar para o futuro. Essa escolha, que inicialmente parece pequena, começa a ganhar peso à medida que o dia vai avançando. E vocês se sentem e se veem considerando cenários que antes pareciam até mais distantes, tá bom? Ao longo do dia, vocês podem conversar com amigos ou familiares sobre essa decisão. As opiniões serão variadas e cada pessoa vai oferecer uma perspectiva diferente. E o que tornará a escolha ainda mais complexa. Vocês podem perceber que essa decisão não afeta apenas vocês, mas também as pessoas ao seu redor. O que aumenta a pressão para fazer a escolha certa. Lembrando, é uma tiragem coletiva. Então, você vai adequar a sua realidade, vai trazer para a tua realidade. A gente está trazendo o que é espiritualidade, está manifestando em essência, tá? Eu senti intuída que hoje, se você está aqui no dia da estreia, hoje é sexta-feira, 8 da manhã, eu senti que eu precisava abrir essas cartas, porque tem muita gente saindo para o trabalho, né? Com algumas questões e essas mensagens podem trazer essa amplitude de consciência, tá? Então, enquanto vocês continuam a refletir, tá? Vocês podem ter um encontro ou uma mensagem inesperada aí. E pode oferecer uma nova perspectiva. Talvez alguém com quem vocês não falavam há algum tempo, entre em contato nesse dia de hoje, oferecendo um conselho ou uma opinião que vocês não esperavam. E essa nova informação pode mudar completamente a maneira como vocês enxergam essa situação em específico, tá? Oferecendo clareza E, de alguma forma, descomplicando um pouco mais as coisas. Já mais para o fim do dia, deixa eu ver... Nossa, chega uma hora aqui, né? Afinal do dia a gente quer... Jogar os problemas, né? Deixar os problemas da porta para a rua, né? Da porta para a rua, é... E eu vejo aqui que a pressão para tomar a decisão pode se tornar quase insuportável, tá bom? Vocês sabem que o tempo está se esgotando e que precisam fazer uma escolha antes que seja tarde demais. Até porque não se posicionar também é uma decisão, tá? E essa sensação de urgência pode trazer à tona emoções que estavam escondidas em você. Forçando vocês a confrontar seus verdadeiros sentimentos sobre essa situação. Então, quanto mais a gente adia, mais se torna presente. Ah, eu vou adiar para não ter que me posicionar. E quanto mais você adia, mais aquilo vai ganhando força, vai ganhando, né? Vai ganhando lugar na tua rotina até sufocar. Então, finalmente, vocês vão ter que tomar a decisão. Pode ser algo que vá contra a lógica ou o conselho dos outros. Mas é uma escolha que vocês sentem no fundo do coração será certa. Porque quem vai arcar com as consequências é você. Então, quem tem que tomar a decisão é você. E ao fazer essa escolha, vocês podem sentir um misto de alívio e até um pouquinho de incerteza. Sem saber exatamente o que o futuro reserva, mas confiando que fizeram melhor, que poderiam e que podiam com as informações que tinham. Tá? Me conta aqui se tem alguma coisa te angustiando, que não tem mais como adiar, não tem mais como postergar. Me conta aqui nos comentários e aproveita, já decreta nos comentários que a palavra tem muito poder. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Tem oração para quebra de maldição e quebra de demanda ao final, tá? Dessa mesa e ao final das letras. E para participar, basta você intencionar seu nome as tuas iniciais aqui nos comentários, ok? Eu vejo que vocês assumiram muitas responsabilidades de um tempo para cá. E responsabilidades, assumir responsabilidades, também nos traz aí novos posicionamentos, novas demandas. Então, entenda que o que hoje pode parecer uma pressão, amanhã vai se tornar cotidiano. Faz parte também do processo de evolução, tá? Eu vejo que nos próximos dias, as consequências dessa decisão começarão a se desenrolar. E pode haver momentos de dúvidas, mas também momentos de confirmação, onde vocês perceberão que escolheram o caminho certo. O que inicialmente parecia uma simples decisão, vai acabar se revelando como um ponto de virada, algo que abrirá novas portas e trará novas oportunidades para a sua vida. Então, o que é problema hoje, o que é uma tensão hoje, amanhã vai ser natural, porque vai se tornar uma constância. É natural da evolução. Você assumiu novas responsabilidades e isso gera novos desafios. Mas, logo mais, você vai entender que isso vai fazer parte da tua rotina, da tua nova rotina, do teu novo posto, da tua nova carga de responsabilidade. E você tem competência para isso. não se esqueça, tá? Vamos ver a letra? Já vai colocando aqui as iniciais nos comentários. E como é relacionada a decisões, pode ser que essas letras também remetam a uma abreviação, uma sigla, tá? Então, escuta a sua intuição. Nós temos um C J E G Meus amigos e amigas, as decisões que tomamos hoje moldam o nosso amanhã. É ação e reação, consequência. Então estejam atentos às escolhas que surgem de formas inesperadas, pois elas carregam consigo o potencial de mudar o curso das suas vidas de maneira que vocês nem imaginam. Então confiem em si mesmos e nas suas intuições, tá? E lembre-se de que independente do resultado, o importante é seguir em frente com coragem, determinação e cabeça erguida. A vida é feita de momentos como esse, onde uma escolha pode abrir um mundo de possibilidades. E sim, também pode trazer novas conexões. Então fique atento, agradeça ao universo pela possibilidade pelo dom da vida. Segue em frente, a vida é desafio e a gente precisa sim, em certos momentos, se posicionar. Tomar as rédeas, assumir o comando. E é isso que eu vejo para esse dia de hoje aqui. Vamos por oração de quebra de maldição e quebra de demanda. Deus Pai, todo poderoso, eu me coloco diante da tua presença, nesse momento, pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, tu és meu protetor e meu refúgio, és minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti. Desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida. Então, não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado, você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá ao seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia, Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu tens a me oferecer. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus onipotente a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. E assim seja. E assim seja. E assim seja. Tchau, tchau.